Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal do Choco mais uma vez e hoje eu estou aqui para trazer a vocês o meu novo arcade, aposentei o teclado, vou jogar agora aqui no hitbox que eu fiz para mim e olha quem está aqui já, a Vanessa aqui é normal galera, bate, esquiva, para frente, para trás, para baixo, para cima fiz aí, fiz o design, fiz a caixa, fiz tudo, botei o botão, botei uma placa zero delay zero delay, vixe, chega travou a língua e agora vou fazer o teste aí, vou começar a jogar nela, o problema é que eu só tinha 8 botões eu queria botar 6 aqui para jogar street também, mas não vai dar, só vai dar para jogar jogos da SNK ou jogos da Capcom que usa 3 botões, como Cadillac ou outros jogos também que usa 3 botões, 2 botões da Capcom e é isso aí, vou deixar o link aí, largando a sequência infinita, só para você ver funcionando e esse vídeo é só para apresentar mesmo o novo arcade caso vocês vejam eu jogando no EasyCoff lá e ver escrito o arcade o arcade é esse aqui, valeu? fica com o vídeo da infinita aí valeu galera, tudo bem, tem o lado de coco, tem o lado de coco, tem o lado de coco E a bela camba boa